Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nilberto e esse é o canal Nilberto Duarte. Seja bem-vindo aí ao canal. E a dica de hoje, eu vou deixar aqui 10 receitas detox. São 3 chás detox e 7 sucos detox. Você que quer perder um pezinho aí, tá? Pegou um pezinho nessa quarentena aí e quer perder um pouquinho de peso, assista esse vídeo aí até o final, tá? Mas antes de eu deixar essa dica aí, você que não é inscrito no canal, tá? Aperta o botãozinho vermelho aí, é gratuito, não paga nada e deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de apertar o sininho aí para receber todos os próximos vídeos, ok? Mas deixa de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Pessoal, de volta aqui o canal, tá? E a dica que eu vou deixar para vocês, como eu falei aí, são 10 receitas detox, tá? São 7 sucos detox e 3 de chá, tá? Vale a pena você conferir. Eu vou deixar o link aqui na parte de baixo na descrição do vídeo aqui, tá? É só você acessar o link aí que tem todos os detalhes. E as receitas são gratuitas, tá? É grátis, tá? Não paga nada pela receita, tá? Vai ficar aqui na parte de baixo na descrição do vídeo. É muito boa essa receita. Os chás são excelentes. Os sucos, uma maravilha. Bastante vitamina. Você que adquiriu um pezinho aí nessa quarentena, tá? Que tá querendo perder um pezinho, é uma excelente dica, tá? Vale a pena. Aí você confere aí no link aí, ok? Então é isso, gente. É uma dica simples, mas pode valer a pena aí para muita gente, ok? Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!